Música Mano, é sério, eu falo por que Beto Gordô, tipo é papê Agora a boa parte vai te bater Pra rua, isso aqui não é lazer Tá vendo como eu faço? Mano, é sério, conversa é fluente MC não faz só falta de rima Faz só plateia, também fica envolvente Mbappé, entendi, ô vacilão Aquele cara que não tem cultura Por isso que se é natura e do final Nos conta ele, vamos chorar? Eu não entendi esse papo Por isso que nós aqui te oprimos Ai, não sou o Mbappé, vai se fuder Tá demitindo do meu time Mas eu nunca lutar no seu time Mano, na verdade, isso era só situações Eu tava falando em questão de jogar no campo Porque banaparte é tipo um contrato de milhões É, um contrato de milhões Mano, na verdade, você é fracassado Até porque você é invejoso Meu contrato que ele é assinado É sobre contrato, por isso Você sabe que eu, você não é cruel Sinceramente, no final das contas Você sabe que você fica o réu Eu também quero contrato milionário Mas eu faço aqui, eu sou cruel O problema é que você tá se importando Não por correr e ir sim com papel Não, eu não vou virar réu, mano A verdade é sério, esse é o tema Bona bate e nunca vai virar réu Ele veio pra quebrar as grades e as algemas Olha só, também é compasso, mano Na verdade, por isso, dando maluído Vou quebrar todas as grades e as algemas É, eu também tenho a mesma vivência que tu Eu não entendo esse papo Por isso, quando eu tô falando isso É sobre visão que eu te ataco Eu entendo sobre quebrar a algema Por isso, mano, você marca a bobeira Eu tô rimando pra esses melhor Pra não ter mais algema e relógio e pulseira Não, mano, é sério Que de longe eu tinha certo Não viu a bala do ADL Se um de nós tá preso, ninguém tá ali perto Olha só, mano, por isso que eu falo Até porque você não é homem E se um de nós tá mal alimentado Eu tô na favela que passa fome Realmente passa fome Por isso que a gente não pode ficar nem mal alimentado Eu entendi, amigo Por isso que eu sigo aqui nesse improvisado Se você não entendi, amigo Você sabe que essa aí é a minha presença Você não é comida Eu tô na batida Nós na batalha Nós dispensa Nós dispensa Mano, aqui você é razoável Se você sabe quem é da favela Nenhum alimento é dispensável Por isso que eu faço isso Mano, é sério que aqui você tenta Enquanto o alimento você dispensa Nós faz comida com a sua prata dispensa É sobre esse papo aí, meu amigo Você sabe que eu vou além Para de se colocar como inferior A gente também tem que comer bem Que papo é esse, meu amigo? Sabe que nessa centralha Eu tô fazendo pra nós comer bem E não pra se contentar com migalha Palma pra batalha, família É isso Jurados em 3, 2, 1 Você pra mim é o incompetente Por isso que eu faço o verso que vai entrar na sua mente Eu só te pudei, sou inerente E pro azar da sua vida, amigo, você parou na minha frente Eu posso parar na sua frente Só que agora explico, pode parar Você é trem, se acha forte Acha até que eu é um oponente Eu sou preta no caminho só pra te descarrilhar Sinceramente eu tenho dó Por isso mesmo que eu sei que você não vai arcar esse pé Eu sento entre eles, é a pedra e entendi que dó É uma pena que hoje eu te transformo em pó Me transformo em pó, só que esse é o problema Só tem, mas decidi sair dos trilhos do sistema Na verdade agora, causa o seu fim Pois esse caminho é aquele que só imporam a mim Eu também não tô nesse trilho do sistema E por isso eu sei que eu nunca ia arrumar problema Eu sou maluca e estive no trilho Mas eu já tô sozinho Mas igual Marechal, ainda assim sou um só caminho Um só caminho, na verdade não Por isso mano, na fala que você foi sem noção Agora nessa fala fica Vou pra todos os lugares onde não tiver rap Caso de um coração habita Sinceramente o coração habita E quando eu toco o mic com certeza eu cheguei e palpita Não é sobre caminho, mas eu tenho respeito Cerando pelo lar que eu caminhei pelo estreito Tudo bem, na verdade não Por isso que em cima do beat você foi sem noção Agora te explico a verdade Recebo pra ser inteligente e abro meu caminho, na verdade Calma sua batalha família Jurados em 3, 2, 1 IDK continua IDK continua Hoje é aula de embrazar Vou ter sempre que ensinar Reme-se com picachá Mas eu morra Menos se não fosse pra eu dançar Já falei que se acompanha da dança vai te ajudar Não, você não tá dando a me ajudar Por isso que eu rimo e você é do librado Faz o passe que eu tô no caminho Faz o passe direto pra sua casa Se eu que não entende você tá ligado Que no caso aqui você arrumou treta Faz o passe que eu tô no caminho Rabisco no baile, rabisco nas levas Na verdade minha casa é o que você olha Cê tô olhando pra rua Na verdade eu sou uma conjeção Posso voar que direção à lua E aí, saúde, minha vida continua Você acha que seu passe e sua giga Um dia não é melhor que a sua Sinceramente não entende Por isso que leva um tapa na nuca Cê vai nessa trepa Se você tá sem nexo Que vai me ganhar Só na terra do nunca Sinceramente você tá ligado Que eu rimo nessa Você balança Ele foi o primeiro a pisar na rua E o primeiro a ser denunciado por criança Ah, não Você não entendeu Por isso agora eu vou explicar A terra do nunca é batalha do mundo Cê não viu que o Peter acabou de ganhar Você tá entendendo Sem caô Agora a rima é vã E pra você me ganhar Passar no mundo dele Chamo o Peter Pan Chamo o Peter Pan É terra do nunca Por isso que eu sigo latindo o caminho É que pra eu voar Nunca precisei de fã E não precisei da ajuda Desse meninos Só que você não entende Que quando eu ri Eu faço meu frio É que eu tô correndo Pra fazer da terra do nunca A terra do eu consegui É que os meninos Toque de cima pra dançar Você não pode entender Por isso que eu vou te matar É, é Presta atenção A sininho é Se é o moleque estado Pra voar É isso, é É só ela Simplesmente Mas você é um demente Não gostou Então faz algo bem melhor Enquanto aqui você é suficiente A gente sabe que eu tô no caminho Por isso que vai perder Porque você é um arrombado Eu tô correndo Eu tô correndo na rua Eu tô voando nessa rua Que eu sou um máquina alado Sinceramente Você não tá entendendo Por isso que eu vou rimando Você sabe que é sem sossego Eu carrego o azar nos meus pés Eu vou igual o M Sem ser um Deus gringo Palmas para a batalha Rapaziada Essa foi brava Juntos em 3 2 1 Pedrinho Continua Ei Puta que pariu Mata esse cara no trio Mata esse cara no trio E vem Puta que pariu Mata esse cara no trio Mata esse cara no trio Vem 3, 2, 1 É o tempo pra matar Pode crer Que eu vou me recuperar Você sabe meu Mauro Que agora eu mostro qual é o legado A primeira vez que eu perdi na fila Eu fui pago E eu vou ter reagitado Só que você não entende No caso que você não tem capacidade O seu tempo aqui tá pra matar Eu entendi o papo de verdade Sinceramente você não entendeu Que eu rio mostrando minha habilidade Eu não tenho tempo pra matar ninguém Eu só quero o tempo pra viver de verdade Mas você sabe que você sente a ira Mas depois que batalhar comigo Você vai preferir que a sua vida fosse uma mentira Vai dar teu filho meu Mauro Você sabe meu parceiro que isso é sabais Vai pensar que deveria ser uma mentira É o peso que o meu pai Eu sou o meu pai Por isso que no caso Você manda mal Já irá que eu sei que é um pecado Capital Que eu tô nessa pegada Eu tô fazendo a improvisada Meu pecado é gula Que eu te como de porrada Realmente você pode falar Um monte de coisa Mas essa fusão O tanto de conteúdo Que eu tenho parceiro Certeza que você morre de digestão Mas tá tranquilo meu Mauro Porque eu faço isso sem pudor Você não é o pecado Capital Eu sou o pecador da capital Que Deus ama o pecado Amo o pecado meu mano Só que não entendi esse que é o recado Eu entendi o papo que você é Deus Ele ama o pecado Mas não ama o pecado Então o que é que você não entende Que você tá de mesmice É o papo Errar é o mano Permanecer na porra doida Com o rio Realmente eles não amam o pecado Mas você sabe que isso é o preço da fama E é E eu tenho a pele Contra o pecado Que eles fingem que ama Mas fazer o que você sabe Passando que eu Riva aqui na semana Por isso que o brasileiro Que é isso Fuliar e beber uma brana Só pra botar um pouquinho Esse papo que deu Sabe que você se perdeu É que você tava todo errado Quando falou Você já se fudeu Você não entende Que eu te soco Nessa batalha aqui Me garanto Como que o PT é Quando o pecado Se a porra do bar Rapaz era branco Vamos pra batalha família Minha canela tá russa Porque eu não passei monange O que vocês querem ver Eu tô com a responsa do ataque Eu sei que esse mano não vai sustentar o PAC É que você não entende Que o Ideca te oprime Apelão no ataque Tipo jogar com três Haaland no time Na verdade se fudeu Falou de ataque Sou Eren e se titã sou eu Acho que você não entende Então já pode par É questão de jogador Alemão Vou te pisar Não Eu nunca fui alemão Se você não entende Que você é vacilão Porque você não entende Que você marcou palmeira Se é titã Eu sou Josué E pra mim Não existe tal barreira Na verdade Esse é o Free Quem venceu o Gigante Antes disso foi Davi Na verdade mano Então pode crer Quer ganhar Então vota uma bíblia pra selet Ha Eu posso ler a vontade Já que isso também ajuda Na minha capacidade Não sei se você não entende Que você é vacilão A pedra venceu o Golias Mas você não O Golias era o Gigante Mesmo assim na fita Acabei num instante Ele pegou cinco pedras Estão sem noção Só tinha cinco gigantes Então trouxe mais quatro em mãos Acabou não Acabou não Acabou não Ei, 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 ei Não sei se é gigante Eu que nunca nem você Mas sabe que eu vou na batalha Pronto pra chegar e desenvolver Tenho muito a fazer Porque eu nunca fui uma fraude Eu prefiro ser baixo E ficar perto do underground Baixo e perto do underground Na verdade agora Você falou bobagem Eu quero ficar grande Sujeito homem Diferente de tu Que romantiza Passar fome Vamos pra batalha É isso Jurados em 3, 2, 1